Olha aí ó, vários e vários fogos de artifício né, e é muito da hora mesmo, parece até a vida real né cara E aí galera, estou aqui para mais um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje como você viu aí Eu vou estar ensinando vocês a como fazer um show de fogos no seu Minecraft, beleza? Porque como vocês bem sabem, aí está chegando o ano novo, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas está chegando o ano novo aqui E eu vou fazer um especial aqui, esse é o especial de ano novo, beleza? Onde eu vou estar ensinando vocês a como fazer aqui um show de fogos no Minecraft, beleza? Então quando estiver lá na virada do ano né, você pode ter um show de fogos no seu Minecraft também Então vem comigo nesse vídeo aqui para você descobrir como fazer isso E é isso aí, chega de enrolação, vamos logo para o vídeo E agora que eu fui perceber que a mão da minha skin está preta, eu tenho que arrumar isso aqui, eu acho que é um bug, sei lá Então vamos aqui começar, opa, aquilo ali era outro vídeo, aquela construção ali é de outro vídeo, beleza? O que a gente vai fazer? Você vai precisar de um ejetor, beleza? Procura esse ejetor aqui ó, esse ejetor aqui E aí você vai precisar mirar ele assim ó, no chão, com esse negócio aqui para cima, beleza? E aí você vai precisar também de redstone, você vai precisar de tocha de redstone, beleza? Algum bloco qualquer e você vai precisar, é claro, de fogos de artifício Então vamos pegar aqui, vamos escolher um fogo de artifício Aí a gente escreve aqui ó, fogos Eu vou pegar uns fogos bem coloridos para ficar bem ano novo mesmo Ficar bem ano novo mesmo Aí eu vou pegar um azul aqui ó, azul, laranja Eita, minha esquina tá preta ali, não sei se vocês estão conseguindo ver cara Tá muito doido, eu não sei o que tá acontecendo cara Roxo, magenta, rosa Pegar um rosa aqui também, boa E aí você só tem que colocar esses fogos de artifício aqui dentro do ejetor, beleza? Então é basicamente isso, é muito fácil Muita gente sabe como fazer isso Mas tem pessoas que não sabem né? Então foi pensando nessas pessoas que não sabem que eu fiz esse vídeo Então tá aí, depois que você fez isso Calma, calma aí que o YouTube ainda não acabou A internet não acabou, beleza? Só tô passando aqui no vídeo pra te falar uma coisa Eu tô vendo que você ainda não tá inscrito no canal Então aproveita e se inscreve no canal Se tá assistindo o vídeo até aqui Eu tenho muita série, muito tutorial Muita coisa pra passar pra vocês, beleza? Então aproveita e se inscreve no canal E agora chega de enrolação Vamos logo voltar pro vídeo E é isso aí É... você vai ter que... Sai daqui porquinho Sai daqui porquinho Sai daqui jericó Então depois que você fez isso Você vai ter que puxar aqui Uma linha de redstone Igual aquele lá que a gente tinha feito lá Aí você vai usar o bloco qualquer Que você escolheu E você vai fazer isso aqui ó Faz... coloca dois blocos desse jeito Coloca duas tochas assim E vocês vão ver A mágica acontecendo Vocês já viram que acionou ali Agora se você colocar Colocar uma redstone aqui no meio Vocês vão ver o que acontece Se liga Ué... Era pra ter acontecido alguma coisa Cara Ué... como assim? Eu acho que vocês tem que colocar aqui em cima também Ah é mesmo Tinha esquecido galera Ó... vocês tem que colocar aqui no meio E vocês tem que colocar em cima do bloco também E tá aí Basicamente é isso Tá aí o nosso show de fogos Beleza? E outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu tô com um canal de desenhos aí Que eu tô focando bastante Fazendo bastante vídeo pra ele Beleza? Tá aí na descrição É o primeiro link E se você por curiosidade quiser ver É o canal que eu tô Bastante focado em gravar vídeo Beleza? Esse aqui Tá saindo um vídeo por semana E naquele lá tá saindo vários vídeos na semana Beleza? Então é nóis Valeu Falou E feliz ano novo Feliz 2019 pra vocês É nóis Fila E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti